Um dia achei um caminho, o caminho de um novo céu Um céu chamado Campinho, o sonho das luvas de mel De dia, flores nos campos, querendo a vida enfeitar À noite, os pirilampos brincando de iluminar Na sua tranquilidade nasceu mais esta canção Campinho, minha saudade, meu sonho, meu coração Um dia achei um caminho, o caminho de um novo céu Um céu chamado Campinho, o sonho das luvas de mel De dia, flores nos campos, querendo a vida enfeitar À noite, os pirilampos brincando de iluminar Na sua tranquilidade nasceu mais esta canção Campinho, minha saudade, meu sonho, meu coração 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 Meu sonho, meu coração